Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer uma gameplay sensacional de Unravel 2 É isso aí, é o 2 desse jogo aqui Vocês se lembram desse jogo, cara? Esse jogo, eu lembro que ele foi apresentado um lá na E3, cara E o desenvolvedor que foi no palco da E3 apresentar O primeiro jogo foi um cara sozinho que fez O cara fez sozinho o jogo E ele estava todo tremendo, todo emocionado Ao expor lá esse jogo dele para milhões e milhões de pessoas que estavam assistindo E o primeiro jogo é sensacional, recomendo você jogar também Mas hoje eu vou trazer aqui um pouco do Unravel 2 Que você joga com esse bonequinho de pano Só que o 2 tem o seguinte, você não joga com um bonequinho de pano Você joga com dois, olha só Olha só que legal, olha só que legal Você joga com dois, você pode controlar os dois Só apertando o botão aí E você vai resolver diversos puzzles É um jogo de plataforma É um jogo de plataforma puzzle, assim E você tem que... Essa é a dinâmica Você controla os dois bonequinhos Eles tem uma... Eles são feitos de linha, né? Tipo como se fosse, sei lá, de barbante E você tem que resolver os puzzles baseado nisso Porque o barbante deles não é infinito Ele tem uma certa quantidade Você pode ver conforme ele vai andando Aqui a gente está meio longe, não dá para ver direito Mas conforme ele vai andando, ele vai perdendo o barbante Ele vai ficando mais fininho, digamos assim, né? As perninhas dele vão, né? Perdendo o barbante e tal Então vai saindo o barbante do corpo dele E você acaba perdendo esse barbante Então vamos lá Eu vou jogar aqui um pouco da primeira fase do jogo, tá? Na verdade não, na verdade vamos jogar a segunda, que é mais divertida Vamos jogar a segunda fase aqui do jogo e mostrar para vocês É muito legal, cara É, olha É muito louco É uma história Se você prestar atenção, a história Ele está tudo em inglês, infelizmente ele não tem português Mas não tem palavra, não tem diálogo Não tem nada É tudo história visual, né? Tudo você vê pelas imagens que estão aparecendo no jogo Então isso é bem legal E é um negócio bem artístico E, cara, é difícil ver jogo assim Hoje em dia E ainda mais um jogo desse Que é feito Sabe quem Na verdade não é feito, né? Mas sabe quem que publicou este jogo? Foi a EA É algo que não entra na minha cabeça ainda Como a EA A empresa mais mercenária De todas Ela consegue produzir um jogo tão artístico Tão bonito Tão bem feito Quanto esse É maravilhoso Parabéns EA Não tem o que eu falar Muito bom Muito legal vocês investirem Toda essa grana que vocês ganham FIFA Points Num jogo tão bom quanto esse Vocês podiam fazer isso mais, né? Podiam fazer mais vezes isso É... E é um negócio meio complicado E também, ó Esse é o estilo de De história que o jogo conta, né? A mesma coisa do primeiro É... Você... Mais ou menos você revive Algumas coisas do passado, né? É... É mais ou menos isso E ele usa esse estilo Como se fosse uma sombra É... É... Né? Como se fosse uma Uma sombra Uma fumaça Que tá... E você vai vendo O que os personagens Estão fazendo aí No jogo, né? E você usa os bonequinhos Pra ir passando Pelo caminho Que esses personagens Vão fazer, né, cara? Então É bem legal É uma história muito mais Emocional do que lógica, né? Você até entende O que tá acontecendo Mas o jogo tenta Te passar muito mais A emoção do momento, né? Como eu falei É um negócio muito mais artístico Do que... É... É... Só... Só você entender O que tá acontecendo, né? Só... Só logicamente E tá aqui, ó Eu tô com os dois aqui, ó Deixa eu controlar aqui Pra você ver Cara, é... E você... Que nem esse primeiro puzzle aqui, ó Vamos lá Olha o que eu tenho que fazer Muito difícil Muito difícil de entender Né? Olha o que eu tenho que fazer Eu tenho que ir na luz Aí eu venho aqui Empurro essa caixinha Bonitinha Você pode, né? Você pode ver que os gráficos São muito bonitos, né? O cenário é muito bonito, cara É muito realista Desculpa, eu tô um pouco gripado Não sei se vocês perceberam Pela minha voz do nariz É... Mas você tem que fazer Nesse tipo de coisa Pra isso Você viu que tinha um negócio preto Ali na janela E eu não podia passar Então, agora eu consegui fazer Essa ligação aí Entre os dois E agora a gente pode passar E seguir em frente Né? Você pode aí se juntar Tá vendo, ó Se eu apertar o triângulo Eu viro dois aqui, né? Mas se eu chegar bem pertinho E eu segurar o triângulo O outro pula nas minhas costas E eu viro um só Pra você controlar mais fácil, né? O foco desse jogo É... É pra você jogar em co-op Eu vou ser sincero O próprio desenvolvedor falou isso Quando ele lançou o jogo Mas como eu sou uma pessoa solitária Eu vou jogar sozinho E ele te dá essa opção De você jogar sozinho Então não tem muito problema, né? Aqui a gente vai pra outra mecânica do jogo Que você pode usar A sua cordinha Pra amarrar ela E você cria Tipo uma cama elástica Olha só que legal Olha só que da hora Aí você pode vir Só que nesse caso Que você não pode fazer junto, né? Você tem que se separar Pra fazer isso E aí você aperta o bolinha Que ele vai lá E desamarra E puxa A corda pra ele, né, cara? Então É um... Pode ver que é um jogo de plataforma Bem... É... É... É bem básico Ele tem as suas mecânicas e tal Mas são mecânicas bem diferentes E bem únicas Pro próprio estilo de jogo Que ele tá apresentando, né? Eu vou até mostrar outra mecânica Que legal, ó Você pode fazer... Ó Cara... Você é de lã Mas... De lã? É... Pode ser lã Mas você é foda, mano Você é foda Você não... É... Você consegue pular De uma parede pra outra, né, cara? E olha aqui Tá vendo? Aqui tem outra mecânica Putz E aí? Eu não consigo pular lá embaixo Tá vendo? Eu pulo E o vento me sopra pra cima Aqui de volta O que eu posso fazer? O que você pode fazer é isso Você pode apertar o triângulo Agora eu tô controlando dois Você segura aí o L2 E você vai segurar na sua corda E daí você desce Bonitinho Se balança Olha que legal, cara É muito massa É muito massa Aí você aperta de novo o triângulo Que vocês dois precisam chegar No... No objetivo E pronto Você tá lá Agora você se junta E vai Seguindo a fase Então Muitos dos puzzles São baseados nisso, né? Nessa duplicidade aí Os dois É... É... Tendo essa... Essa relação E tendo... Você tendo que confiar Um no outro, né? Você tem que... Enquanto um tá segurando A corda O outro tá lá pulando É... Pra poder Chegar no lugar mais longe E poder fazer A sequência, né? Cara Então É muito da hora Isso É... E o jogo Ele realmente passa Esse sentimento De você Ter que confiar No outro bonequinho, né? Como eu falei Jogando co-op Deve ser muito mais legal Deve ser algo Muito mais... Você sente realmente Muito mais Você precisa confiar Na outra pessoa Ela precisa... Você precisa dela Pra passar Os puzzles, né? Olha só Ah, meu Deus Tá vendo? Ó, por exemplo Olha essa situação aqui Olha lá, ó Cai lá embaixo E agora... Opa, dá pra passar por aqui Será que tem algum... Tem algum segredo aqui embaixo? Vamos ver Ah, eu não posso ir Tá vendo, ó E agora eu cheguei no máximo Eu não consigo os dois Tanto que eles não conseguem se mexer Tô tentando, ó Mas eles não conseguem se mexer É porque a corda Ela já... Deu muita corda Digamos assim, né? E... Por que eu não consigo subir ali? Tá errado isso aqui Mas vamos lá Vamos subir aqui E você vai passando Pelos puzzles bonitinhos Que você tem aqui Pra passar mesmo, né, cara? Então... É... É divertidíssimo É um baita jogo Deixa eu ver se tem algum segredo Aqui embaixo Acho que esse jogo é sair dos segredinhos Não? Acho que não Não tem nenhum segredo aqui Beleza, vambora Ah, mas agora eu preciso voltar Então você precisa ir fazendo esses puzzles Você pode pegar os segredos Que geralmente são umas bolinhas de... De... De energia Igual essa que tá em cima da minha cabeça ali Você tá vendo que tem uma bolinha de energia Em cima da minha cabeça? Então... É... Eles são os... Os pontos extras Que você pode pegar durante o jogo São essas bolinhas E... Ah, agora vem uma parte muito da hora Porque, ó... O que acontece? Se eu cair lá O que acontece? Eu sou eletrocutado e morro Hehehehe Mas... Agora vem a parte da confiança Que eu já te falei Você tem que fazer o que, ó? Você tem que entender E você pode ir, ó... Olha lá Missão impossível Tá vendo, ó? Pode vir aqui Se balança Aí você faz o que? Amarra a sua cordinha ali Vai Dá um pulo Amarra de novo E pronto Agora o outro pode cair, ó Ele vai cair na sua cordinha E ele vai estar tranquilinho aí Pra você poder Passar É... Dessa parte Então, cara É... Essa é a ideia que o jogo foi baseada, né? Nesse negócio de confiança mesmo De um com o outro E também nesse... Nesse... É... Nesse negócio de você Ser feito de lã, né? Você ser feito de linha Pra você poder... É... Realmente entender A... Esse conceito, né? O jogo é baseado nisso, né? Você é feito de linha Ai, meu Deus E você vai ver agora Que vai ver os inimigos do jogo É... Que até já passaram ali na terra Tá vendo que tem uns negócios brilhando, assim? Meio... Meio evil, parece, né? Meio malvado E eles são os inimigos que você enfrenta Na verdade, você não enfrenta Você tem que fugir Porque você é... Como você pode perceber Você é meio fraco, né? Você é um bicho de lã E tá vendo ali embaixo, ó Se você entrar em contato com ele Até o rato tá passando ali, ó Ele te dissolve Quer ver? Olha lá Você viu que eu virei Pó, né? Eu virei nada Então você tem que... É... Os desafios vão ficando cada vez mais difíceis Eu já tô na... Na quinta fase do jogo já E o jogo vai ficando cada vez mais difícil É... E vai te trazendo esses desafios, né? Olha... Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, ó, ó É pra quem joga... É pra quem joga do de Mario, tal Não... Você parece bobinho Mas o jogo vai ficando difícil, mano Vai ficando complicado As coisas... Aqui... Como eu falei Essa aqui é a segunda fase do jogo É bem tranquilo É... Mas você vai... É... É... Você vai percebendo que O buraco é mais embaixo O buraco... Por exemplo aqui Como é que eu vou passar desse bicho? O meu pulo não é tão alto O que você tem que fazer? Você tem que dar um... Olha o jump ali no bicho, mano Pular ali Ó, agora... Agora você tem que ser o Indiana Jones Agora você tá ferrado Ó lá, de novo Vem o bicho Vem bicho Vem bicho Vou te pegar Eu vou te pegar Agora você tem que fazer isso Ó... Aí, mano Aí, mano É tudo assim É tudo você sendo Realmente Um... Muito... Um... 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 Tem que manjar De barbante Aí, cara Pra você ir podendo É... Fazer E agora tem... Olha que legal esse puzzle De novo É um puzzle que vai exigir Os dois, né Esse aqui é muito da hora Que é o que você tem que fazer Você tem que fazer isso Aí você faz isso pra ele subir Aí você faz isso pra vir pra cá E daí agora, ó Olha o que você faz Ó, você pum 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 Beleza Agora você vem E agora você sobe Aqui Beleza E agora de novo Você empurra ali Bonitinho E agora sim Você pula lá E vai Sobe E pronto Tá vendo, ó Você exige dos dois E de novo É sempre essa Essa mecânica aqui Eu não joguei Infelizmente Eu não consegui jogar ele em co-op Eu não tenho ninguém pra jogar Como eu falei Eu sou uma pessoa Sozinha Mas, é... Eu creio que deva ser Muito mais divertido Pra você jogar, cara Com seu amigo Com seu irmãozinho Com seu filho Com a sua namorada Com o seu namorado Dependendo de quem De quem você for E estiver assistindo o vídeo, cara Cara, pra jogar Com alguém que você goste É uma pessoa que... Um amigo seu Que é um jogo sobre isso É um jogo sobre amizade É um jogo sobre relacionamento De duas pessoas É... Não precisa ser amoroso Pode ser um relacionamento Só de amizade mesmo É... E... É... É... É muito legal isso Porque é o tema do jogo E o cara conseguiu Magistralmente, cara Botar isso na gameplay, cara Isso é uma parada Que eu, pelo menos Eu prezo muito É... É uma parada... Pra mim é arte isso Isso que é arte dos videogames É quando você consegue Combinar os dois, né, cara Você consegue combinar A gameplay E a ideia da história Que você quer passar, né Quando os dois Conseguem se encaixar É... É muito legal E realmente Traz... Acho que eleva o jogo Um pouco mais, né O jogo se torna Algo mais Do que só a soma A soma da história Com a gameplay, né Ele consegue ser Algo mais potente E melhor, né E como você pode perceber Você pode observar Né A historinha vai rolando Enquanto você vai Jogando lá no fundo Você pode parar Pra olhar Tem um gatinho ali, ó Tem um sapo Que passou Ele é todo cheio Desses pequenos detalhes É... E... E você vai Percebendo isso Conforme você vai Jogando, cara Então... O que é isso que eu tô falando Pra mim isso aqui é arte, cara Pra mim é... É arte em forma de videogame É o que a gente consegue Chegar mais perto E... É maravilhoso É um jogo sensacional Que, cara Tá de graça Se você tem o EA Access, tá Se você já paga Aí o EA Access Você joga ele De graça não Porque você tá pagando O EA Access, né Mas você joga ele Ele já tá lá Na... Na biblioteca do EA Access Tem o 1 e o 2 Recomendo muito você jogar os dois É... Pra você ter essa experiência 1 não tem co-op Se eu não me engano Eu não lembro agora Mas... Não, eu acho que 1 tem co-op sim Eu acho que 1 até tem co-op Apesar de ser só... Ser só um... Um bonequinho Mas eu acho que você consegue Jogar co-op no 1 É... E vale a pena, cara Pra você se divertir É um jogo pra você passar o tempo Assim Não vai ser nada É... Como é que eu posso dizer? Meu Deus É o novo Gears of War Sabe? Não é nada assim É... Deixa eu empurrar o skate Por favor Peraí Deixa eu um pouquinho Aí, vai Agora empurra E agora... Aê 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 Skater Ali era o chorão Era a alma do chorão Que estava ali, galera Não sei se vocês perceberam É... Mas recomendo muito, cara Não tem muito mais o que eu falar A gente está chegando perto do final Aqui já Desta fase A gente já está Com uma porrada 15 minutos de gameplay já Já é bastante coisa Acho que vocês já tiveram Uma boa ideia Do que é Unravel 2 E é isso, cara E é isso As fases vão ficando mais difíceis Vai mudando o cenário Como vocês estão percebendo Os gráficos são maravilhosos É muito bonito mesmo O... A fidelidade gráfica Desse jogo, cara Eu acho Espetacular É muito... É... É diferente, né? Porque ele é bem simples Mas ele... Ele é realista, né? Você viu que eles conseguiu... Os personagens não são tanto, né? Mas como eles são meio... É... Enevoados Digamos assim, né? Você não percebe tanto Mas os cenários São extremamente realistas Você realmente não vê Muita... Diferença É... Do... Do cenário pra vida real, cara É muito bem feito É... Eu fico até Embasbacado às vezes Como que Um jogo tão pequeno Conseguiu fazer É... Um... Um cenário tão realista Como... Eu não sei se o 2 Eu não vi se o 2 Foi feito por um cara só Eu acho que não Mas o primeiro Foi feito por um cara só Foi a ideia do cara E ele fez Gráfico Ele fez som Ele fez programação Tudo sozinho É um maluco É... Mas é um maluco muito... Muito... Genial, eu diria, né? Maluco no sentido de gênio Não um maluco só no sentido de... Né? Ser doido Então... É muito legal E eu já falei isso mil vezes aqui E é isso aí, galera Vamos terminar aqui, ó No parquinho Olha que divertido Vamos jogar Vamos brincar de gangorra? Vamos brincar de gangorra Fica aí Olha lá Vai Aê Vamos brincar de gangorra E a gente termina aqui O vídeo de hoje Brincando de gangorra Pra não dar mais spoiler Que acontece uma coisa Bem legal aqui Depois pra frente aqui Desse... Desse gameplay É... E... É isso aí, galera O projeto vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Se você já jogou um level 2 Se você já jogou um level 1 O que você achou O que você achou Dessa gameplay também Se você não jogou Gostou do jogo Não gostou Não é o teu tipo Tal Fala esse tipo de coisa Mas eu recomendo Que você teste Pra você ter Essa sua Certeza aí É... Ditada, né, cara Então vai lá Teste um level 2 É isso que esse vídeo Pretende pra vocês Mas é isso aí Deixem nos comentários Também outras gameplays Que vocês querem ver Aqui no canal Da Joinville Games Também não esqueçam aí Deixar aquele monte de joinha Pra ajudar na divulgação E também não esqueçam aí De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente posta aqui E também de seguir As nossas redes sociais Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí